Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bom? Meu nome é Gletson Soares, esse daqui é meu canal Galera, hoje vou gravar pra vocês um vlog pra vocês aqui A gente vindo pra casa da família da minha esposa Perto de Alagoinhas, esse sítio aqui é muito bonito Paisagem bem linda mesmo Bem calmo, um lugar bem gostoso mesmo de ficar Aí eu vou mostrar pra vocês aí como vai ser nosso dia por aqui Um vlog muito bom Tem aqui um barreirozinho, vou mostrar pra vocês Tá meio sequinho porque como aqui é sertão, fica ruim de chuva, não é muito bom Mas ainda tem água aqui, vou mostrar pra vocês Aqui tá o menino aí brincando Olha o barreirozinho aqui Ainda tem água, tem muita água ainda Dá até pra tomar banho É difícil, quem chega perto de um barreiro De um açude ou uma barragem, pra não jogar pedra, né? Olha o Kauan, Raymond aí Kauan, Raymond Gabriel Diniz E lá tá o pessoal lá na casa Agora pensa no lugar, galera, no lugar calmo, né? Só que hoje aqui tá meio quente por aqui O dia tá nublado Mas tá abafado Joguei muita pedra Vou gravar aqui o dia aqui pra vocês Fica aí, assiste o vídeo até o final aí Beleza? Ali, lá na ponta d'água Aí, Rian gosta De água Olha, alegria Solta Ele pediu pra soltar Vai, olha Agora Tá abafado aqui Realmente Dá vontade de precisar dar um pulo aqui dentro Acabou aí Aqui, galerinha Estamos voltando aqui pra casa Da família da minha esposa Um baldinho aqui, ó Se alimentando É tipo Tem umas casinhas de famílias aqui pertinho Um próximo da outra aqui, ó Um suqueirinho Um peruzinho ali Aí, diz que os cachorros tão brigando ali Essa é a casinha da família da minha esposa Aí, ó Galinheiro Vamos ali agora No roçado Se furando aí, Gabriel Boa hora, rapaz Eu vou, eu vou Por quê? A descalça, ó Não, não tem a sandália Não tem a sandália não Não vem não, filho E aí, são um e meia da tarde Acabamos de almoçar Comemos um xerenzinho Que é de lei Nós fomos ali na roça Pegamos uma macaxeirazinha Tem um patinho aqui, ó Olha, vamos lá Orelha Orelha ligando pra namorada Aí, o peru Pai, não vem pra cima não Tá bom Aí, vem outro se arrumando ali todinho Tá lindo Gabriel 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 foi esperto Gabriel Tirou tudo logo de uma vez Pra poder Entregando de um por um Bom negócio, hein, Gabriel Vai, dois Eita, a gente aqui pra Ir pro barreiro Ó, pra galerinha do canal Se inscreva aí no canal de Kikinho Eita Aqui é o 10, 20 mil O O O que é que eu posso dizer A pista de vaquejada Aqui, tem os cavalos ali na frente O parque Júlio Galdeiro A lagoinha Aqui em Alagoinha Em Alagoinha Mas não mora em outro Não mora em São Paulo Rapaz Tem que pensar que era uma coisa, uma represazinha Mesmo assim tá seca Põe um pouquinho a água A galera tá pescando E o sol tá quente, hein Tem quem aguente Aí chegamos aqui Depois de uma caminhadazinha de 20 minutos Chegamos Eu ia, falou seca Será que a gente vai pegar uma caroninha agora Tá vindo um carro ali Provavelmente é o que tava lá também na casa do tio da minha esposa Se ele for É bom que a gente vai pegar uma carona Porque é uma caminhada de 20 minutos daqui pra lá E eu acho que é ele mesmo É ele Se salvamos dessa vez, hein Olha, sai do meio da rua Isso, hein, galerinha Consegui a garona A garona Vamos escapar, né O sol tá muito quente aqui Muito quente mesmo E quase não tem som, bro É bom mesmo que tenha som Pode secar Vamos embora Já no meio do sabor Faz galinha Cadê ela? Ah, no quente tá só na bolinha Dormindo Coragem Que vida boa Só sossego A gente falou que eu fiz já pro canal Já foi Aê Mudava de motorista É louquinha aí As meninas tão aqui, ó Vamos embora Passou o vento de onda agora Miami 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 Então, galerinha Esse aí foi mais um vídeo aí Mais um vlog aí pra vocês Né Quem Assistiu o vídeo aí até o final Deixa teu like Compartilha Se inscreve aí no canal Né E Pra tá sempre recebendo Novos vídeos aí Que a gente vai tá postando aí sempre Pra vocês Né Então eu agradeço mais uma vez aí Pra quem tá assistindo o vídeo Tá deixando o like Tá compartilhando aí Tá E está ajudando, né Nosso canal aí Valeu, galerinha Muito obrigado Até o próximo vídeo aí pra vocês Tchau 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 Tchau